Eu não sei o que eu faço mais minha vida não, né? Minha vida acabou, rapaz. Acabou, né, irmão? Rapaz, você não viu a cena não, rapaz. Eu cheguei em casa do trabalho, cansado da desgraça. E o cara todo enterrado lá dentro mesmo. Enterrado? E lá ela gritando? Você chamou a polícia, irmão? Que polícia? Que força que eu tinha pra chamar? E lá ela toda enterrada no cara, o cara gritando e ela gritando o nome do cara. Meu Deus, irmão, irmão não fica assim. Meu pai, por que você fez com meu pai? Menino aqui, meu filho, meu filho, meu filho, fique tranquilo, filho. Por que, pai? Por que, meu Deus, seu pai tão gostoso, meu pai. Meu pai, meu pai, fazia tão gostoso. E aconteceu assim. Meu pai, faz gostoso, viu? Faz, ele faz gostoso. Meu pai, eu posso ficar de baleia azul? Pode, vai, meu filho, vai. Ô, rapaz. Pode mesmo, pai. Até que tudo se acabe, vai, meu filho. Baleia azul não, irmão. Irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, irmão. Você tá querendo perder a sua vida e perder a dos outros também? Não perder a vida não. Minha vida já perdeu aquela miserável e levou, dilacerou a minha casa. Irmão, tudo isso por causa da peneira enterrada. Deixa o menino brincar, deixa o menino brincar. Não, irmão, baleia azul não, irmão. Meu pai tava com essa família, afogo não me queria não. Fala assim nela, viu? Faça, meu filho, faça. Agressão, irmão. Irmão, você não era assim. Deixa o menino. Irmão, irmão, corno não mata não, irmão. A agressão pior eu tomei quando eu vinha lá gritando Richard, Richard. E o cara todo enterrado. Irmão. O nome do cara era Richard. Minha amiga me chamou para o brega. Vai, meu filho, vai, vai, meu filho. Vai para tudo. Você tá mesmo, meu pai? Irmão, ele tem oito anos, ele vai fazer o quê no brega, irmão? E você tá acabando com sua vida? Deixa o menino conhecer as coisas. Pelo menos não sofre que nem eu, meu Deus, irmão. Lá no brega não tem sentimento, não. A rapariga vai ficar tudo com ele lá. Olha o menino. Oi, meu filho. Olha que coisa dócil aí, ó. Tu brinca lá com o Eris. Pode ir, vai, meu filho, brinca, vai. Eris não, irmão. Não, o menino vai brincar. Irmão, Eris não, hein? O pai deixou. É má influência, pai, deixou. Mas não pode, irmão. Ah, meu pai, você já me... Que você não me gosta de mim, meu pai. Não vou ser aproveitador, pare com isso. Eu não podia aconhecer, é, velho. Meu pai já é corno, não vai mais falar. Você quer matar seu pai agora? O menino já tá sabendo aí, ó. Tá sabendo. Eu vi no grupo, meu pai. Eu vi no grupo. Aquela misérela dilacerou a família. Olha, eu mesmo. E foi dois rapazes. O que você quer saber? Aí ainda teve outro aí. Eu sim, mano. No grupo, os caras tá dizendo que foi três. Foi? Foi, irmão. Meu amigo, é a cunhaça. Aí, velho, vocês não param nada. Vocês não... Ó, menino. Aí, eu... Briguei com meu pai, vou ficar aqui com vocês, velho. Você não tava de castigo, rapaz. Meu pai tá chorando lá dentro, lá, velho. É nada. Qual foi? Ele tomou corno. Foi mesmo? Ele tomou corno de minha mãe. Não, tomou corno do seu tio. Mas foi mesmo. Minha mãe tava sabe qual? Três, foi mesmo? Foi. Foi ontem, não foi? Umas dez e meia, por aí. Quero sair com vestido vermelho. Aí, tá chorando. Ficado, pranchado. Foi? Foi? E deixou, foi tudo que eu queria. E seu pai tá onde? E claventa, chorando. E você veio pra cá. E pra cá pra brigar com você. A moção falou que ia ficar comigo, não, né? Não. Fregava com ele, né? Ei, nenos. Não foi, Eric. Hoje a gente vai brigar de vento, lê, pô. Como é? A pessoa passou, a gente pega alguma coisa e sai correndo. Mas é das pessoas? É das pessoas. É brincadeira boa, pô. Brincadeira boa. É boa. Você tem seu cabelo do estilo aí, pô. Vai ter o estilo em você hoje, pô. Eu sou o Shell Hell. Shell Hell, né? Fica das novinhas. Vou te levar no brega hoje. Fazer o que lá, rapaz? Vai brincar, rapaz. Não pega, rapaz. Se não tá ligado com a brincadeira, tudo de boa com você, tira essa camisa de dentro, pô. Você é otária. Você é otária. Já brincou de castanha? Já brincou de castanha? Não. Não. Não brincou, não, pô. Vou te ensinar como é que é. Bora. É só sentar. Ih. É. Aí mesmo. Vai de sentar, pô. Você não confia em mim, não? Eu só sou o melhor amigo ou não sou? Então pronto. Nem doeu. Aí, ó. O que? Tava fazendo o que na rua você? Aí, tava fazendo o que? Aí, sabe se eu não cuidar desse menino, quer que acontasse? Aí, pede pôde assim, pede pôde assim. Quem foi? É ele. Eu falei pra não brigar com ele. Quem mandou você sair? Quem disse a você pra sair? Quem mandou? Foi você, papai. Não foi. Pode tratar de castigo. E que mandou sair? Pode tratar de castigo. Eu mandei nada, irmão. Pode tratar de castigo. Eu mandei o quê? Você tá lindo, papai. Pode tratar. Oi. 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 Deixa eu dizer a você. Oi. 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 Oi, meu Deus do céu. Oi, eu vou embora, você tá em barulho. Você vai tomar bem frio agora, bora, bora, bora. Entre, entre agora, bora. Bora, pode entrar, pode entrar. Bora, agora. Bora. Bora. Que é isso aí, ó. Bora, bora, bora. Pode entrar. Everton, oriente. Se oriente, bora. Eu também vou fazer assim, né? Bora, 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 bora. Vai, 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 bora, 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 bora. Um passear na floresta enquanto... Vem a cara... Tá bom, seu amigo, papai, tá bom. Vem a cara, meu filho, velho. Vem a cara. Olha, deixa o papai conversar com você. Porque foi um... Mas, filho, desculpa, papai, viu? Papai não... Não quiser ser um aquele jeito que você não viu? Mas aconteceu... Te amo, pô. Aconteceu uma situação e o papai vai conversar com você, viu? Tudo bonitinho, viu? Porque agora a gente vai viver sozinho e você... E a mamãe? Sua mãe não vai estar com as coelhinhas. O que aconteceu com a situação aí foi... Eu não sei nem como lhe falar. O que é, papai? Olha a situação aí que aconteceu com sua mãe. É, o que aconteceu com a mãe? É uma coisa que chata que aconteceu, sabe? Vai, como não vai, papai? Tá vindo um grupo do WhatsApp. Meu filho... Meu pai é cúmplica, senão... Meu pai é cúmplica, senão... Meu pai é cúmplica, senão... Você tava brincando com os três, foi? Ah, tava brincando de quê, minha mãe? Mas meu pai falou que ele é corno agora... Ah, falou que a coisa na cabeça dele, né? Ele é um tonto mesmo... Isso? Áudio valendo... Caminador gravando... E aí, Dum? Bora. Você vai sair daí? É daqui. É, você que vai sair daí. Você vai sair da onde? É, meu pai... Tem que ficar chorando e cantando alguma música... Fui velho de novo, Vete? Era que ele já comprou de cerveja. Meu pai, que suco esse aqui, meu pai. Tá ruim... O meu pai já foi com o meu pai. Meu filho é assim mesmo, é coisa da vida. Fique tranquilo. O meu pai, papai. Fique tranquilo, meu pai. Foi sua mãe. Foi sua gastação. O meu pai que mandou pra lá. É, vagabundo. Ele meio de safado com essa ideia, e a gente que mandou. Ele fica se perguntando. Mas por que? Diga pra mim por que, pai? Que gostou? É, porra. De fuder. Combinação de cores. Vamos lá. O seu é coração. Eu sou uma bebida pesada em inventor de success e, também, não perdão. Não enoem.